Por cima de mim mulher Uma ameaça foi detectada É mais uma da firma É cinquenta tons de cinzas, eu e você meu bem Pode ficar tranquila que eu vou te tratar bem Te levo lá pro quarto, ponho você de quatro Eu fico impressionado com o tamanho desse rabo Cinquenta tons de cinzas, eu e você meu bem Pode ficar tranquila que eu vou te tratar bem Te levo lá pro quarto, ponho você de quatro Eu fico impressionado com o tamanho desse rabo Algemala, dona, e toma, e toma, e toma, e toma Toma, 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 toma Bota a mão no carro, pina a bunda, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 Toma, toma, toma... Toma, toma, toma... Toma, 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 toma Soladona Toma, 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 toma Soladona Toma, 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 toma Sangue o baile, bebê